Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Cintia Castro da Magia do Scrap e eu estou aqui hoje no canal da Silhouette Brasil para falar com vocês sobre essa ferramenta aqui, a Planner Punch Board da We Are. E eu vou mostrar para vocês um passo a passo para você usar esta ferramenta para fazer furos de encadernação. Vou mostrar aqui para vocês algumas possibilidades que você pode fazer com ela. E acompanha aqui nesse vídeo o passo a passo para montar um projeto de Scrap usando essa ferramenta e várias outras dicas de como você aproveitar ao máximo a Planner Punch Board. Vamos lá? E para esse projeto eu escolhi uma coleção coordenada de papéis de scrapbook no formato 15x15. Antes da gente começar a mexer com a encadernação, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz o corte dessa folha de Color Plus 30x30 com essa base aqui de corte vinco, tá? A gente coloca a folha aqui na base, usa essa ferramenta e na medida de 6 polegadas eu vinco a metade, né? Que é a folha de 12, então eu estou vincando em 6 polegadas no sentido e depois no próximo sentido. Assim a gente marca as duas metades da folha, ok? Formando uma cruz. Agora eu quero criar um bolso, então a gente vai fazer um corte, tá? Onde tem o vinco, eu vou colocar essa parte do vinco na posição de uma e meia polegada, aqui, e a outra parte na posição onde vai o corte da lâmina, tá? Então uma e meia polegada onde tem esse esse vinco e o outro vinco onde a lâmina vai passar no corte, ok? Aí a gente fecha aqui e faz o corte. Ela vem com essa plataforma aqui e vem com as pecinhas que é pra você poder furar, ó, tem mais outras também, cada uma tem um furinho diferente, tá? Essa aqui é quadradinha, essa daqui, olha, o desenho dela como é diferente, essa é de bolinha, tem essas outras aqui também, ó, que aí é pra você colocar no espiral, tá vendo? Tem uma sequência, ó, olha lá, tem vários tipos, tá? Bom, o que nós vamos usar no nosso projeto agora, nós vamos usar essa de bolinha, que a gente vai furar aquele papel. E pra nossa, pro nosso projeto, que é de 15 por 15, tá? Nós vamos fazer quatro marcações, pra gente colocar quatro argolas, tá? E eu vou colocar aqui, ó, vocês podem reparar que aqui tem uma numeração, tá? E aqui nós vamos colocar no 12 e no 24. Ó, ok? Na posição 12, ó, essa pecinha da frente fica aqui alinhada com a numeração, então não tem muito erro não, pra você encaixar, encaixou bem, ok? E agora a gente pega a folha que a gente vai furar, tá? Nós vamos furar nesse lado aqui pra poder aplicar no nosso trabalho. Então você encaixa aqui, ó, aqui tem uma linha, ó, que você coloca dentro e aqui tem uma marcação que é onde você vai poder encostar o papel pra medir ele certinho, tá bom? Colocou, vem aqui e aperta. Ok? Aqui ele cortou duas folhas ao mesmo tempo, tá? Duas na gramatura de 180. Eu vou virar e fazer isso aqui, ó. Aí eu faço o mesmo procedimento, encosta aqui, abaixa a alavanca e fura. Ó, conseguimos fazer os nossos quatro furos, tá vendo? Ó, conseguimos fazer os nossos quatro furos, tá vendo? E aqui a gente vai fazer agora a plastificação, tá? Da capa, da capa do nosso projeto. Então eu coloquei aqui duas, a capa e a contra capa e umas partes pequenas que a gente vai recortar também e colar no projeto. Eu tô usando aqui a Mimi Stamp e um plástico pra plastificação. Agora, depois que a gente posicionou todas as folhas, tá? Nas cores certinho, nas cores certinho, nas posições certinho, nós vamos usar as argolas, ó. Eu tô usando esse tipo de argola pra minha alva, tá? Ela abre assim. E aí a gente vai colocar agora em todas as posições, tá? Ó. Você encaixa aqui. Encaixa e aí fecha. Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E para você que já tem o seu planner prontinho, outra maneira que você tem para decorar o seu planner ou acrescentar mais páginas, acrescentar os envelopes, as tags, você pode usar a opção de você criar alguns elementos a mais para preencher ainda mais o seu planner. Aqui a gente está utilizando a ferramenta de punchboard para a criação de tags, tá? E a gente vai criar e depois vamos também fazer os furos da encadenação para poder encaixar num planner que eu já tenho pronto. Veja só essa opção também. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. E se inscreva aqui no canal para ver muito mais outras dicas. Até a próxima!